Calixto? Oi, vocês me mandaram um monte de documento de... É... O que é isso? Mandei aí, o... Eu achei que tinha sido o engano, sei lá, que era alguma interferência, alguma coisa... Foram vocês mesmos que enviaram isso? Foi. Qual o nome? Chico. Me confirma o nome de todo mundo. Ah, é... Todo mundo tem muita gente. Ah, ele começou a olhar um pra um. É o Xande, a Dara e o Lírio. Ah, quem que vocês estão procurando? O Morato. Ok. É... O que é isso que vocês mandaram? Negócio que o Morato fez. E tá isso aqui, eu pego. É, e aí, o Calixto? Ah, oi. Show? Como é que você tá? Eu tô confuso e com um monte de papel estranho na minha frente. Igual, igual. Mano, falar pra você. É, a gente achou isso aí o Morato, ele perdeu a memória enquanto ele fazia isso aí. E aí, no vídeo que ele falou, ele falou que você ia conseguir tentar ajudar de alguma forma. Então, a gente encaminhou pra você, tá, meu parceirão? Você sabe como ele achou essas informações? E aí, você ouve, tipo, uns barulhos de papel, assim, passando. Como ele achou essas informações? Ah, investigando aqui, uai. Você, ele... Ah, deixa eu... Deixa eu... Você tem os arquivos dele que é confidencial? Que tem... Ele fez uns arquivos pra gente conseguir lutar...